Hoje bem cedo Eu fui brindar o ano de solidão O sol brilhava sobre as águas da fonte Repretindo as cenas do pensamento A voz do sino tirou do peito solução Juro por Deus que chorei neste momento Oh meu Deus, me perdoe por favor Mas eu sou fraco, é preciso lhe dizer Se o seu plano era tirar lá de mim Por que deixaste a gente se conhecer? Todo homem por amar sofre um dia Mas o meu caso já ficou sem solução O mundo inteiro para mim já não existe Só vejo ela nesta minha obsessão Nosso passado para ela não existe Até o meu nome já ficou no esquecimento Mas eu carrego pelo decorrer da vida A imagem dela com saudade e sofrimento Oh meu Deus, me perdoe por favor Mas eu sou fraco, é preciso lhe dizer Se o seu plano era tirar lá de mim Por que deixaste a gente se conhecer?